A Xem Xelaxirim Corim chama Explosión Que beleza! Não contavam com a minha estúcia! Tchacabum! Explosão, tchacabum, com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de caminho Morena tão envolvente, quero você só pra mim Explosão, tchacabum, com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de caminho Morena tão envolvente, quero você Chega todo esse corpo, rebola, quebrando, formoso Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola Um caldeirão fervendo vai entrar na erupição Você vai ver, daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola Um caldeirão fervendo vai entrar na erupição Você vai ver, daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Explosão, tchacabum, com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de caminho Morena tão envolvente, quero você só pra mim Explosão, tchacabum, com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de caminho Morena tão envolvente, quero você Chega todo esse corpo, rebola, quebrando, formoso E golaço! Valeu, tchacabum! Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola Um caldeirão fervendo vai entrar na erupição Você vai ver, daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver E como uma cobra rebola, rebola, corpo demola Um caldeirão fervendo vai entrar na erupição Você vai ver, daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver E como uma cobra rebola vai entrar na erupição